Piscando Cê não é suficiente, me responde Isso é o melhor que cê pode fazer Não importa o quanto tente O sol sempre estará acima de você A meia-noite da escuridão Se me encontrarem não temerão Pois minha força vem com a luz das manhas Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como o orgulho Humano que ocupa o topo dos pás Nascendo num berço de ouro Filho de rei, nobre teixe e a criação Eu fui maltratado desde que era novo E quem me chamava de fraco era meu próprio irmão Eu não podia mais se sofrer galado Eu só tinha apanhado, nunca revidado E sem controle a minha força eu quebrei seu braço Fui condenado, julgado, tão maldiçoado Jurado de morte, eu tive que fugir O que seria de mim se não fosse a rosa? Eu fui para longe, até descobri Que eu era dono de uma força monstruosa Esse foi só o começo de uma trajetória Para que não esquecessem meu nome jamais Lembre-se do brilho no meu olhar O mais forte é dos pecados capitais Regalando, tire as mãos da rita Você não tem força pra erguê-lo da terra Esse machado foi feito para mãos divinas E não para insetos que vivem nas trevas Somente com o simples movimento Eu corto o mandamento pelo meio Corre e vire pedra pra saber que não é forte Até mesmo os antigos demônios temem a morte Na meia-noite da escuridão Se me encontrarem não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como um orgulho Humano que ocupa o topo dos pás Brilhando forte como o sol Dominando a cena Daqueles mais fracos que eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais forte do que o capitão Um pecado que nunca vencerá Escanor Maravilhoso como o leão Brilhando forte como o sol Dominando a cena Daqueles mais fracos que eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais forte do que o capitão O pecado que nunca vencerão Escanor Ouviroso como o leão Quarto tesouro sagrado Marchando de vida Já conhecia a morte Arrasta o espinho Eles dizem que não passa de arrogância Mas eu sei que não existe um poder como o meu Meu ataque não tem feito Quem decidiu isso? O meu só foi engolido Quem decidiu isso? É melhor você não esquecer quem manda O único que decidir algo aqui sou eu Restarão Eu só soltei minha força para me ferir Por isso manter a calma Vocês cairão e morrerão aqui Eu carrego o fogo dentro da minha alma Mas que te rir no vulcão? É Ouço o ruído de um leão? É Porque se ajoelhou na minha frente Deixou uma mueta cair no chão Sou humano feito de arrogância Se orgulho com você que se engano Deixar quem era como o meu Que mesmo significante Você era como o meu Mas eu poderia ter a chance de se comparar ao meu Mas que tem meu correu Que fico morreu E ninguém venceu Que não fosse eu Zero, o entendo durante a noite Como o solo intenso Pra varrer por seu brilho Os dez montamentos Na meia-noite Na escuridão Sempre que encontrarem Não temerão Pois minha força Vem com a luz das manhãs Ao meio-dia Eu mudo tudo Um poder grande Como um orgulho Humano que ocupa O topo dos céus Pode crer Medi-me Sete minutos Oh, 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 oh Escreve aí Oh, 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 oh Como vão cinco milhões Brilhando forte como o sol Luminando a cena Daquele mais fraco Que eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais batido que um capitão O pecado que nunca vencerão Escreve aí Ouvimos como um leão